Leonardo, como é que é pra você, 30 anos de carreira, um homem rico, empresariando muitas pessoas através da talismã e com essa força, com essa garra, com essa vontade de fazer, de cantar? Ah, sei lá, cara, acho que nasci, nasci pra trabalhar, né? Sou um cara trabalhando mais do que jumento emprestado e o lance do empresariar veio no decorrer da carreira já aprendendo com outros empresários e acabei montando esse escritório talismã pra tomar conta da minha carreira e de repente vieram amigos querendo trabalhar juntos como o de Paulo e Paulino, Eduardo Costa agora o Zé Felipe, meu filho, estamos lançando também Zé Ricardo e Tiago, Trio Parada Duro, que hoje é o Trio do Brasil tá todo mundo com a gente lá Érico Monteiro, é uma promessa nova e jovem, dessa levada universitária e tamo aí, bicho, trabalhando, né? Quando a música pode parar pra você? Ah, cara, acho que só quando eu morrer acho que quando eu morrer, aí acaba tudo, né? Ali se foi uma vida, se foi um sonho, né? Mas concretizado, realizado, né? Estou muito feliz em tudo que a música me deu o aprendizado que a música me deu culturalmente falando a música me deu muita coisa tudo que eu tenho, devo à música Bom, muita dor de cabeça na hora de escolher o repertório pro DVD dos 30 anos Muita, cara, como é que você sabe? Muita dor de cabeça aí A primeira escolha já veio 500 músicas, cara Falei, gente, mas um DVD só só pode colocar 15, 20 músicas não pode ser mais Aí é impossível, né? Essa não, essa sim, essa sim, essa não, essa não Acabou que fizemos aí um um pupurri de várias músicas que marcaram e deu aí uma hora e 50 de DVD e a gente acabou que conseguiu juntar os grandes sucessos aí nesse show que vamos mostrar apresentar que hoje a gente queira Bom, eu fico muito feliz quando você fala de mim pro Luiz Renato no programa que rola por aí em Goiânia que a gente apresenta lá também o programa na Record a gente fica muito feliz e você manda um recado pra mim também Cara, a gente, a gente a imprensa e o artista caminha junto, né, cara? São cúmplices, né, daquilo a profissão é muito parecida se não for igual então a gente tá sempre aqui lembrando dos amigos dos amigos que Eu fico muito feliz por isso Ajudou a gente a fazer, né, cara? Porque quando a gente começa todo mundo quer ir na televisão a gente quer ir às vezes é difícil adentrar na televisão, né adentrar nas emissoras de rádio você encontra gente que ajuda e gente que não ajuda e esse aqui foi um dos que ajudou sempre do início, né? Amém Olha, gente, eu conversei com o Leonardo ele, além de ser um homem rico esse grande cantor que o Brasil adora, nós adoramos também e ele é tudo de bom esse cara aqui que eu acabei de falar com ele gente humilde, gente boa você continua sempre o mesmo, Leonardo? Tamo aí, né, assim sem forçar eu acho que eu só mudo quando eu piso naquele palco que eu passo a ser o Leonardo cantor, né? Desceu do palco é o Hemival Eterno da Costa ex-plantador de tomate e amigo de todos vocês Alô, meus amigos aqui é Leonardo eu estou aqui no Josenil do Sábado da Gente Rapaz, esse programa, ó show de bola Josenil do Sábado da Gente Josenil do Sábado da Gente UF1 ACHO